A ilha da Hermona, integrada no Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve, foi o local escolhido pela Lux Project para a criação de um projeto turístico. O Living Hermona integra quatro casas de férias e a primeira está já de pé. A construção das restantes arranca em outubro. Neste projeto havia uma pré-existência, uma casa de férias que não dava cumprimento aos requisitos que os proprietários idealizavam. Percebemos que era mesmo para fazer a demolição total. E também, como nos encontramos no Parque Natural da Ria Formosa, também temos de respeitar os regulamentos ambientais que são apertados. Portanto, uma casa de madeira foi a nossa opção, até porque seria também a linha que o proprietário sempre idealizou para a sua casa de férias. Houve uma grande preocupação para os elementos naturais. A madeira, o vidro, o sisal, as vergas, mesmo esses pequenos elementos de decoração, foi sempre a preocupação de trazer o conforto, a natureza que nos rodeia para o interior da habitação. O piso térreo conta com dois quartos e uma cozinha aberta para a sala de estar. Por sua vez, a zona de estar abre-se para o deck, também ele com um espaço de jantar e outro de estar, o que cria fluidez entre o interior e o exterior. Um jacuzzi completo ao cenário. Os espaços foram trabalhados com base na continuidade do interior para o exterior. Podemos usufruir do espaço exterior, mas também podemos fazer no interior quando fazemos a abertura de todas as portadas de toda esta caixalharia de alumínio que se encontra aqui atrás. Também houve a preocupação de, na própria caixalharia, optarmos por um vidro refletor que desse privacidade ao interior, ou então fazer a reflexão da imagem de toda a paisagem que está lá fora, para quando alguém está sentado na mesa de reflações, poder também usufruir dessa imagem que se reflete nas suas costas. Também tivemos uma preocupação que foi trazer elementos decorativos que refletissem também a temática das férias. Temos uma prancha de surf que foi feita por um artista, que é o João da Ericeira, que também nos facultou a esta prancha, que também é fabulosa aqui para o espaço. Também temos uma artista plástica que nos pintou este quadro original. Também optámos por introduzir as loiças da Vista Alegre, porque também consideramos que se adequava muito esta linha dos azuis aqui a este espaço. Nos quartos optámos pelos linhos, optámos pelos algodões, optámos também pelas vergas nos candeeiros de forma a filtrar a luz, que não haja uma agressividade. Também foi essa a nossa preocupação a nível de luminárias, que não houvesse uma agressividade ao olho. Portanto, optar sempre pelo conforto, tanto tátil como visual, como vivencial. Dentro de casa, uma mezanine, que pode ser utilizada como quarto adicional, goza de vista para a paisagem. O objetivo é sempre tirar o melhor partido da natureza envolvente.